Glória a Deus! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! Estamos chegando aí no final do mês. Hoje, 30 de janeiro, vamos ao nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Deus abençoe sua vida, você que acompanhe aí o nosso Devocional Diário. Deus abençoe. Lançando as redes é o tema de hoje. Pedro havia trabalhado a noite toda na pescaria, mas em vão. Não tinha apanhado nenhum peixe. A pescaria naquela noite havia sido um fracasso. Ali surge Jesus na vida de Pedro. O Senhor Jesus usa o barco de Pedro para falar às multidões. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando, se ensinava do barco às multidões. Evangelho de Lucas, 5, verso 3. Pedro ouviu a mensagem. Será que ficou tocado? Talvez. Mas ainda viria a acontecer algo que iria impactar Pedro. Jesus disse a Simão, que depois Jesus muda seu nome para Pedro, para ele lançar as redes. E Pedro responde, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Lucas 5, verso 5. Assim fizeram conforme a palavra do Senhor Jesus. E apanharam uma quantidade tão grande de peixes que rompiam-se as redes. Pedro ficou tão impactado que, prostrado aos pés, Jesus diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5, verso 8. Pedro disse isso, talvez, por ter desconfiado de Jesus. E depois que vê esse verdadeiro milagre, se sente indigno perto do Senhor Jesus. Mas Jesus diz a ele, Não temas, duravante, serás pescador de homens. Lucas 5, verso 10. Essa é uma história maravilhosa. E com muitas lições para nós. Muitos estão cansados. Pelejaram em oração, choraram. E voltaram com suas redes, aparentemente vazias. Digo aparentemente, porque toda oração feita de coração, Deus ouve. E Ele tem ouvido tuas orações. Não entendemos tudo, mas um dia você verá que Deus sempre te ouveu. E hoje, continue lançando tua rede ao mar. Não esmoreça, porque o dia da pesca maravilhosa vai chegar. E como Pedro, nos sentiremos indignos, mas Jesus nos dirá. Não temas, te farei pescador de homens. Ou seja, teu testemunho, tua vida de fé, abençoará muitas vidas, que também irão querer estar assim como você, aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus, oremos. Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por ensinar-nos a sempre estar jogando a rede ao mar. As redes podem muitas vezes voltar sem nada, mas quando elas se enchem, as bênçãos são maiores do que nós esperamos. Vale a pena persistir, te ouvir e obedecer. Obrigado, Deus Pai querido, pelo teu amor e paciência comigo. Não temo, mas confio que em ti sempre terei mais do que espero. Obrigado, Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Às vezes nós jogamos a rede ao mar e ela volta vazia, mas se o Senhor nos diz, e Ele diz, persista, jogue novamente, creia na palavra do Senhor. A hora chegará que tua rede voltará cheia de bênçãos em nome de Jesus. e a tua atitude de perseverança já é uma bênção em si, pois é a transformação da nossa vida de pessoas, assim, às vezes, mimadas para perseverantes e batalhadoras. Amém? Essa foi a nossa mensagem de hoje. Se você puder, aí, dê um like, né? Ajude o nosso canalzinho do Peregrino Rumo ao Céu. Esse foi o Devocional de hoje do Peregrino Rumo ao Céu. Amanhã, domingo, e se Deus quiser, estaremos aí no dia 31 de janeiro com o Devocional de amanhã. Então, ok? Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo dia, você e sua família. Tchau, tchau.